Oi gente, eu sou Keya Oliveira e esse é mais um Música na Veia, Puxa Vinheta! E no programa de hoje eu tenho a honra de receber o meu amigo guitarrista de mão cheia, Hilton Gonçalves, vem pra cá meu amigo! Tudo bom? Bem, Hilton, é um prazer receber você aqui no programa, estou muito feliz, viu? E o gente que colocou a base pra Júlio Luz no programa de Júlio Luz foi esse mestre aqui que estava tocando, que arrasa também no violão, viu? E eu preciso saber, Hilton, como é que começa a sua história com música? Porque você é um guitarrista nato, né? Conte aí, como foi que começou essa história da sua vida como músico? Bom, a minha história como músico surgiu primeiramente pela vocação que eu tinha de aprender o instrumento, né? Aí primeiro eu comecei pelo cavaquinho, né? Na época que pagode era bem aceito, assim, né? Então é um ritmo mesmo que na época as pessoas estavam tossindo muito, entendeu? E aqui um bocado de gente, né? Tocava e tal, assim... Aí eu fiquei uma boa parte do meu tempo se dedicando a cavaquinho, aí depois eu comecei a tocar violão, entendeu? Olha só! É, aí depois eu fui numa festa, né? Aí quando eu chego lá eu vejo uma banda tocando guitarra com um guitarrista, fazendo um som, assim... Isso que eu quero pra minha vida! É, eu falei... Não, eu quero ser guitarrista, entendeu? Só que assim, na época que eu tinha guitarra aqui, na época não era muito... Não existia, não existia. Aí o que acontece? Aí um amigo meu me chamou porque eu tocava violão, falando que queria me colocar numa banda pra fazer guitarra, entendeu? Só que eu nunca tinha pegado uma guitarra na minha vida. Mas era uma oportunidade que você precisava! É, também. Eu falei pra ele, não, eu quero não porque assim eu toco violão, cara. Eu não sou guitarrista. Ele falou, não, mas não sei, um amigo meu, um colega meu falou que você é guitarrista, e aí assim, de tanto ele insistia, a gente começou a pegar um vínculo de amizade, né? É, aí eu acabei aceitando o convite, a gente foi com a banda de forró na letra, né? Olha, era daqui mesmo, era daqui? Era daqui, de paixão agente. Ah, eu lembro! Lembra? Lembro, quando falo o nome eu... Então, esse amigo que me incentivou é Preto, né? Que eu conheci o Valdemar. Vou levar Preto, meu grande brother, um abraço aí do pretão. É, vocês devem estar assistindo a gente. Isso aí, então. Aí a gente começou a tocar na banda, pa, aí eu comecei como guitarrista, aí depois surgiu a roça, né? Aí Preto, pa, e faz o convite, vamos montar um grupo de arroça. Eu falei, não, cara, a gente tá numa banda grande, montar uma roça, só teclado, militar. Só que de tanta respeito, ter um vínculo de amizade forte, só a cabeça, então. Entende? Já tava tudo em casa mesmo, né? É, e aí a gente começou a amizade e começou a criar o grupo, né? Na época, a gente criou aí uns três grupos na época, assim. Mas o que veio dar resultado, assim, foi o Sensação Light, né? É, que foi na época que a gente falou sobre e tal, o grande Sensação Light. Isso aí. Aí depois disso, a gente gravou um CD, graças a Deus foi bem aceito, foi sucesso na época, Entendeu? Entendeu? E aí a gente gravou o segundo CD, gravou o terceiro CD. E aí a bateria levou pra mim, né? Pra mim. Durou uns 12, 13 anos, né? Aí depois de um tempo. Depois que meu amigo, Waldemar, ele saiu do grupo, né? Eu fiquei, né? Entendeu? Aí eu fiquei. Aí tipo assim, aí depois, aí surgiu as pessoas. Ah, você não faz cachepon. Falei, rapaz, não. Eu trabalho mais firme. Dá mais uma desmotivada, né? É, só que daí o cantor, né, Júlio Luz, que tava aqui fazendo uma entrevista, né? Exatamente. Então, aí ele falou, não, se você quiser fazer cachepon, não tiver, a banda não tiver agenda, né? Não tiver show, você pode ir. Aí eu comecei fazendo cachepon e daí comecei a passear, como é que eu vou te falar assim? Conhecer outras bandas, né? E conhecer novos amigos, daí tu até hoje. Me diga aí, fala mais ou menos algumas bandas que tu lembra, que tu participou. Que eu vou te falar. Tem bandas que eu nem lembro, mas eu vou te falar só que eu lembro, né? Assim, no Sensação Light, eu fui pra banda Louca Paixão, né? Que é de Teolândia. Ah, isso eu não vi. Os meus amigos viram gravações, né? Ah, estorrado do estúdio que grava as nossas vozes lá. Ah, isso então. Aí da banda Louca Paixão, a gente foi pra André Vila, uma parceria nossa. Entendeu? Aí de André Vila eu fui pra Neraújo, né? Aí toquei dois anos com Neraújo. É Neraújo de Onísmo? Neraújo de Sesslau. Ah, tá que eu conheço, mas eu não sabia. Eu pensava que era de Gandô. Meu brother. Um abraço, Neraújo. E depois eu toquei e recebi um convite pra tocar com o Neto Azevedo, na época. Só que daí eu decidi ficar em um outro projeto, né? E assim, eu tocava com a banda de Tamalim, Islomalete, entendeu? O cara é rodado, gente, não é? Brinca. Aí assim, depois de Islomalete eu recebi um convite pra tocar com o Julio Léo. E aí com o Julio Léo a gente toca até hoje, né? Gente, ah, é a dupla de Teolândia que você comentou. Ai, meu Deus. Aí Amilton Ferrari, né? Que agora é... Amilton Fernandes. Amilton Fernandes, a gente tem que ser policial, ok? Deixou de ser Amilton Ferrari. Isso. Aí depois eu recebi o convite pra tocar com o Gabriel Sampaio, né? Fiquei um tempo com ele, assim. E já depois que ele tinha gravado o primeiro CD, né? Aí a gente acabou gravando o segundo CD. E depois, aí dessa parceria aí com o Gabriel, né? Aí assim, eu faço cachê contra as bandas, de um Capilete, né? E esse pessoal que tu tá dizendo agora, tu faz banda, tu faz cachê atualmente? Olha, algumas bandas que já passaram, né? Ah, tá. E agora? E agora? Tá trabalhando, faz cachê muito com quem, assim? Olha, hoje e atualmente eu tô tocando com o Rick Andrade e os filhos de Manil. Ah, os filhos de Manil, né? É. Eram vocês aqui, viu? E o Julio Léo também, né? O Julio Léo vai ser aqui. É o pessoal de Teolândia. É um pessoal de gente boa que a gente vem fazendo som junto a eles. Que já viu o convite também, né? E aí, João e Léo, participado do programa, os Traveia. Aí assim, tem tantas bandas, né? Que eu toquei também, assim, que eu fiz cachê por fora. Mas assim, as bandas que passaram mesmo foram essas aí, entendeu? Que louca! Que louca! Que louca! Que louca, né? Então, a experiência aqui é que não falta, é o que não falta, né? Agora, me diga aí, você encontra muita barreira, muita dificuldade? Essa sua dança aí como músico. Olha só, a vida de músico, assim, não é muito fácil, né? Todo mundo sabe. A gente tem que estar todo dia estudando, tem que estar ouvindo música. Com certeza. Tem que estar praticando, dedicando a maior parte do seu tempo. Por exemplo, eu mesmo, eu dedico uma hora, uma hora e meia por dia. Eu não posso ficar sem essa dedicação, entendeu? E assim, pra viajar, uma coisa que eu não gosto. Deixa eu te falar, assim, eu gosto de viajar muito, entendeu? Ah, quando eu saio pra tocar, eu esqueço. Ah, é assim, quem gosta, eu digo sempre, que quem trabalha com música é porque gosta. Porque é cansativo, mas é muito prazeroso, é muito prazeroso. E aí tem a galera da resenha, e as viagens se tornam, sabe, um clube de férias, praticamente, né? O melhor mês pra nós músicos sempre vai ser o São João, né? Sempre vai ser o mês de correria, e a gente se deleita, porque é tudo de mais lindo, eu adoro. Me diga aí, você já passou por algum momento divertido, assim, em palco, por exemplo? O povo tava se apresentando? Olha aquilo, assim, são tantos momentos que a gente até dá resenha, né? Na verdade. Mas, assim, a gente acaba rindo quase o tempo todo quando tem alguma resenha, alguma coisa, né? Então, geralmente, tudo pra gente, quando a gente viaja, tem que ter uma resenha, entende? E essa parte de resenha é que eu mais gosto, né? Essa cara de santo, né? Porque, assim, quando a gente vai viajar, se todo mundo tá lá, é ruim, entendeu? É ruim demais, demais. Aí sempre alguém coloca resenha. É, claro, eu gosto muito daquela sintonia que a banda tem quando a gente tá no palco, por exemplo. Ali a gente passou por vários ensaios, a gente resenhou bastante, teve o momento do erro pra consertar, e quando a gente tá no palco, e aí vem aquela parte que sempre tá errando no ensaio, né? Sempre tá errando, aí de repente vai e passa, hein? E aí todo mundo se olha com um ar de, tipo, graças a Deus, que a gente não errou. E aí começa a trocar olhares e um dá uma risadinha, é muito gostoso. Pra mim é o momento mais legal do show, assim, quando ele tá em cima do palco, passa por um momento que a gente... Seja tudo pra sintonia de sincronizar ali e dar certo na hora, né? E todo mundo já se olha e tipo, a gente conseguiu não sei o que, acho muito bom, muito bom mesmo. Olha, me diga aí, o que é que as pessoas fazem pra contratar os seus serviços? Bom, assim, pra contratar o show, na verdade, né? É mais por indicação, na verdade, né? É, por indicação. Por exemplo, assim, aí eu participo de uma banda, né? Aí, claro, que eu me esforço pra dar o meu melhor, entendeu? Isso, viu? Aí eu paro. Aí alguém tá lá e fala, ah, não sabia quem é aquele guitarrista, ah, é fulano, por exemplo, né? Aí, ah, não gostei. Aí ele faz o cachimbo, passa o contato dele. Aí quando vê alguém, já liga, entendeu? Pronto, ele vai deixar o contato dele na descrição do vídeo pra quem quiser, os músicos que quiser contratar o serviço de uso. E aqui já é o retrine pra indicação, né? Porque o Música na Aveia vem nessa intenção, a união faz a força. Então, eu tô procurando dar uma força pros meus amigos músicos, meus colegas de profissão e tal. Então, aqui vai ver, ah, eu vi no Música na Aveia, tem rito lá que toca guitarra e toca violão, já tocou com fulano, já tocou com o ciclo e tal. Então, aqui também é uma indicação, entendeu? Graças a Deus, né? Inclusive, você falando aí agora, eu lembrei, porque às vezes é tanto... Às vezes a gente acaba esquecendo, assim, né? Por exemplo, aí você me perguntou. As bandas que eu passei, as bandas que eu toco atualmente, né? Então, assim, eu também toquei mais ou menos na temporada de um ano com o Lucas Gustavo, que é lá de Santo Antônio. De Santo Antônio, que é muito bom, mas eu conheço. E hoje atualmente, né? Eu vou te falar, a banda que eu to atualmente é um toque a mais, inclusive a gente tem dois... Fixo? É, fixo, assim. Tá aqui? Ó, na verdade é uma parceria que eu tenho comigo, gravações. Ah, eu entendi, é, porque eu não lembro. É aqui, porque aqui todo mundo conhece todo mundo, né? Então, o convite já fica feito, venha com a banda pra gente fazer um bate-papo legal do Música da Bênia, viu? Já tá convidado. E um abraço, Miro! A gente já falou com você duas vezes aqui, você tá sendo bem lembrado hoje aqui. Então, um beijo da Negona pra você e já tá convidado. Como é o nome da banda? Um toque a mais. Um toque a mais. Eles têm que divulgar mesmo, eu já vi no Instagram. É, eu vi no Instagram, mas eu não sabia que era dele de vocês aí, eu não sabia, tá? Não, inclusive é o pessoal que quiser ver o nosso... material de trabalho, nosso novo CD, já pode ir lá no site suamusica.com. Ah, suamusica.com, lembrar que a gente vai deixar na descrição também o link para o suamusica.com. Quem quiser baixar o novo CD de um toque a mais, tá lá disponível para... Ah, muito bem! E quem é o local? É o Andorado. É de Teolândia? É de Valência. Também pegou um de cada região, não foi? Foi, um de cada região. Que Jesus, é que Miro de Teolândia é você daqui, o rapaz que eu não sei quem é. Ah, sim. Mas vamos marcar, viu? E ver, então... Mas você faz o cachê. Faz cachê. É, quando a banda não tem show... Quando eu conheci ele. Aí, que eu tô disponível, aí eu já faço conta da banda. Inclusive, ontem a gente fez um sonho de Essaslau, né? Ah, tá bom. É, no pré-carnaval lá, WG, Estação WG. Aí, hoje eu vou fazer com o Rick Andrade, então... Então, meu amigo, foi muito bom conversar com você. Adorei saber sua história. Eu não sabia que você tinha tocado em tantas bandas. Eu já sei que é um profissional de mão cheia, né? Isso aí eu já sabia. A gente já trabalhou junto na igreja, né? A gente tocou... Isso. Não sei se a gente tocou em outro momento. Eu não lembro. Eu lembro da igreja. Só da igreja, eu também lembro. A gente tocou em vários trios por aí. Foi maravilhoso. Era maravilhoso. Então, eu sei do que eu tô falando, viu? Profissional de mão cheia. Eu quero agradecer a sua participação no Música na Veia. Eu quero ser feliz. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Eu quero que você mostre o solo. Porque a guitarra não está, mas o violão está. E eu sei que você arrebenta. Então, mostre o solo aí pra galera. Ver o quanto você arrebenta. Ah, 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 ah. Gente do céu, parabéns. Boa demais. Eu senti vontade até de cantar, mas você vai me cantar. Então, gente, eu vou deixar as redes sociais. Você tem Instagram? Tem Instagram. Tem canal no YouTube? Canal no YouTube. Não, né? Mas tem Instagram. Então, a gente vai deixar o link do Instagram, o contato para shows, quem quiser contratar, o guitarrista ou o violista, né? Ele faz os dois e sigam, nossa amiga Vivian, que vocês vão adorar. E quem gostou do vídeo faz o quê? Deixe o like. Exatamente. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Não pode esquecer de se inscrever no canal pra acompanhar tudo que tá rolando e que vai rolar ainda aqui no Música na Veia. Ative o sininho e notificação pra ela não ficar fora de nada que acontece aqui. Um beijo, dame bonas, adeus. Todo o corpo, lentamente, bailamos ao ritmo da música.